Fala galera da internet e do YouTube, eu sou a Fone Colaxi, fã de luz e está conhecendo mais um vídeo. Feliz 2017 e vamos de hot dog, já amanheceu e a gente vai ter que invadir aquele templo agora. Só que como prometido no último vídeo, para quem lembra, eu vou upar as habilidades porque eu estou com bastante ponto de habilidade. Então vamos upar as habilidades aqui. Rapidinho, vamos lá, eu tenho 12 pontos. 12, então vamos lá. Perturbação. Hum, isso aqui é legal. Esse aqui é legal. Mas calma, vamos ver o que eu preciso de imediato. Bootnets. Aprimoramento de Bootnet. Ah, esse aqui, esse aqui, eu preciso disso aqui galera, na moral, eu preciso muito. Eu vou colocar então esse aqui. Sim. Obtenho a seguidora de SX, corre o mundo, beleza. Nossa, foi bastante ponto, hein. Mas foi bastante ponto mesmo. Eu vou nesse daqui. Não, peraí, tá bom. Acho que já tem muito aqui. Vamos para outro, vamos para outro. Esse aqui é o que? Campiarras. Esse aqui faz o que? Ah, não posso. Esse aqui não posso. Esse aqui também não posso. Ah, então tá. Boa pontaria. Também não posso, também não posso, também não posso, não posso. Eu preciso de idade de chaves. Porra, mano. Controle remoto. Esse já tá pronto para usar esse aqui. Esse aqui eu não posso, esse aqui eu também não posso. Esse aqui eu posso. O que que isso aqui faz? Equipe participando com capacidade de valedura aprimorada. Ah, ele vai, tipo, pegar mais coisa. É interessante, mas... Calma aí, deixa eu ver os outros. Esse aqui é de carro. Esse aqui eu posso aprimorar. Ó. Exibir no mapa? Como assim? Peraí. Consome, aumenta temporariamente a velocidade do veículo. Ah, tá, 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 tá. Esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso. O que que é isso aqui? F para exibir no mapa? Tá, deixa eu ver os outros. Qual foi mais que eu vi? Botinete já vi, gambiarra eu já vi. Que perturbação na cidade, né? Foi o que eu tava começando a ver. Tem esse do robô. Esse do robô pode ser interessante. E qual é o outro que... Engenharia social. Tem esse aqui, o que que ele faz? Marca um alvo para uma das gangues de São Francisco. Esse aqui. Marca automaticamente o perfil de pessoas próximas com contas bancárias gordas. Não, não me interessa não agora. Esse aqui eu posso colocar. Abre contra o alvo um boletim de ocorrência falso. O qual contém um alerta de bandido perigoso. Marca automática o perfil de pessoas gordas. E agora, pessoal? E agora? Eu tenho oito pontos, né? Então acho que dá para usar... Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar nesse... Esse aqui... Não, tá. Esse aqui é o que? Ah, tem esse aqui, galera. Arremesse... Esse aqui eu quero. Vou colocar nesse. Esse aqui eu quero. Vamos colocar nesse. Arremesse com G e detone com o rolamento do mouse e segure para obter mais opções. Eu quero esse. Vai esse. E garoto. Perfeito. Esse aqui eu não posso, esse aqui eu não posso. Eu tenho quatro pontos. Quatro pontos acho que dá para colocar aqui, ó. Dá para colocar nesse. Não, esse aqui não me interessa. Esse aqui é bacana. Não, cadê aquele do robozinho? Aquele do robozinho aqui, né? Eu quero esse do robozinho. Eu quero. Eu tenho certeza que esse que eu vou invadir agora vai ter esse robozinho. Quer ver? Então eu vou colocar nesse do robozinho. Ó, pressione para causar distração que afeta os robôs. Esse mesmo, vai. Pronto. Usei os meus doze pontos de pesquisa, né? Agora eu tenho mais recurso para distração e invasão. Então vamos lá. Vamos lá, vamos ir. Vamos andando mesmo de carro. Está um pouquinho longe, né? Vamos de carro. Vamos de carro que está um pouquinho longe. Eu tenho um carro aqui que eu já deixei aqui o carro. Ele está aqui, se eu não me engano. Na verdade ele saiu daqui. Ele veio para cá. É esse aqui. É esse vermelhinho aqui. Tem aquele quadricípulo também, né? Não, vou pegar o carro mesmo. Vamos lá. Eu não sei porquê, galera. O jogo deu uma atualizada. E eu também estava um bom tempo sem entrar no jogo. Vocês podem ver que ele não está travando mais de carro. Aí eu falo que não está travando mais de travar, né? Não, não está travando. Está de boa. Só está com os frame lento, né? Quando eu entro. Mas travando não está. Ai, que barato. Continua assim o jogo. Não trata. Traga. Fica mais bonito viver o jogo. Eu vou por aqui que eu sou hardcore mesmo. Ok, estou chegando. Eu devia ter pegado o quadricípulo, o carrinho, a motinha lá mesmo para andar aqui. Ok, praticamente eu cheguei, galera. Então eu vou estacionar o carro aqui. Peraí, tem que achar primeiro um bom ângulo para invadir. É aqui, ó. É aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou estacionar esse carro por aqui. Acho que vou estacionar aqui. Entre no porão do tempo. Ok, ele escala isso aqui? Óbvio que ele não escala. Ok. Ok. Eu tenho que entrar ali. Então eu tenho que abater esses caras. Mas tem mais alguém? Tem aquele cara ali, ó. Vamos pegar todo mundo. Vamos marcar todo mundo. Se não, eu deixo de ver alguém depois da merda. Deixa eu ver. O que porra é essa? Essa aqui é para explodir. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Ah, eu tenho que hackear ali, ó. Tá vendo ali, Bison? Tem um cara ali, ó. Tá. Eu tenho que hackear ali, então. Então eu vou ter que arrudear. Eu vou ter que arrudear. Beleza. Então vamos voltar, vamos voltar. Vamos arrudear. Por favor, que eu estacionei o carro aqui. Foda-se. Bora. É ali, ó. Será que eu consigo entrar? Ah, tá aberto. Tá aberto, gente. Será que eu consigo entrar sem me verem? Entrei, mano. Entrei no templo da New Dawn. Será que eles me enxergam daqui? Eu vou ficar mais perto possível da grade aqui para... Né? Eu não ser visto. Eu quero fazer isso aqui de primeira, galera. Então vamos fazer isso aqui de primeira. Ok. Eu quero... Ali. Aí, garoto. Fazer o seguinte agora. Opa. É ali, né? Bem, pelo que eu vi aqui desse lado. Ali, ó. Ali, ó. Ali que eu tenho que hackear. Será que eu consigo? Vamos tentar? Corre, corre, corre. Consegui, gente. Consegui. É hacke físico? Não é hacke físico? Eu tenho que encontrar o circuito. Cadê o circuito? Será que eu vou ter que usar o... Ah, vou ter que usar... Ah, não, não. Pera, ele está dedicando ele no mapa. Falta que tem um cara bem aqui em cima. Eita, 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 eita. Esse aqui vai ser defêcil. Ah, já sei. Pera aí. Abriga. Solta o... Isso, você mesmo. Eu acho que eu vou ter que ir pegando de um por um, pessoal. Não sei se vai dar pra fazer isso, mas... Ops. Jogo... Que merda, tem muita gente, gente. Vem falar isso na cara, o covarde. Não entendi. Começar a me fudir. Escala, 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 escala. Não escala, não. Coloca... Isso aqui... Caramba, isso aqui vai ser foda, velho. Pô, também invadir um templo, velho. Isso aqui é o quê? Botei um cara pra dormir, hein. Pô, aquele cara ali tá foda. Vem, 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 vem. Invadi, gente. E agora? É aqui que eu tenho que... Aqui, é aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Onde é que eu aqui? Aqui. Peguei, 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 peguei. Agora eu tenho que ir pra onde? Caramba, tem um guarda aqui Começou ruim Gente, deu ruim Preciso me esconder Jogando granada Vocês estão me protegendo Você está na linha de fogo Tô correndo, mano, falou Vocês acham mesmo que vocês vão me pegar? Eu vou invadir essa porra na marra Ae, invadir essa porra Sobe, sobe, sobe Vai, Marcos Vai, Marcos Sou mais tu, Marcos Controle, é o time fraco Vai, hackeia, hackeia Ah Ué Ah não Meu Deus, é um puzzle isso, gente Gente, não vai dar não Quer dizer, tem que dar essa porra Peguei um É um daqueles hackers Manda mais carros Ele pode ter explosivos Gente, é porque essa porra não está funcionando Troca de arma Vou com a sniper agora nessa porra Ah, está aqui, ó Hackei Hackei para cessar Eu estou tentando hackear É um daqueles hackers Manda mais carros Ele pode ter explosivos Ah, eu tenho que ir ali, ó Ah, merda Eu tenho que ir ali, velho Da puta Missão fracassada Vamos Próxima tentativa Pelo menos já sei agora por onde que eu entro Vamos lá Já sei por onde que eu tenho que entrar Ah, eu travei Travei no nada Consegui Consegui, ótimo Barra limpa Serviço de hacke É foda Olha aí, ó Aí eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que ir ali, ó É, eu tenho que ir ali agora Não dá pra... Gente, eu não sei o que está faltando É um chão Deve ser um no chão Só pode ser um... Não, no chão também está mesmo uma merda Tá que pariu Calma aí, velho O que que está faltando aqui, gente? Meu Deus do céu Encontra, tá... Entre no porão Pera aí Eu tenho que desbloquear No chão É no chão Eu estou focando em cima Vamos botar pro chão Pera aí Eu vou ter que descer Vou ter que descer Ah, já sei Nossa, gente Que uma ideia genial, gente Pronto Pronto Preciso não me preocupar com nada agora Agora dá pra fazer O... O... Dá pra hackear Banco bacana Sobe um pouco Pra ninguém me ver Opa, subiu demais Como é que desce mesmo? Esqueci como é que desce É contra? Tá aqui, ó Tem que... Ah, tem que desbloquear de cima Então se eu fizer isso daqui Olha aí Ah... Calma aí, calma aí, calma aí Manjei, manjei Mano, não acredito nisso Manjei, pessoal Manjei Não? Ah, porque vem de cima também Puta merda E agora, velho? Ah... 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 Agora sim Não? Tem que girar Tem que girar esse aqui Pronto Agora foi Mas não foi não Ah... Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Agora foi Agora foi Agora foi Aí, gente Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Agora a gente faz a mesma coisa aqui, ó Isso Pô, velho Começou devagar, mano Agora esse aqui Desbloqueia também Aí, garoto Agora a gente vem pra cá Pra fazer a mesma coisa Desses dois lados Esse aqui a gente vai Esse aqui a gente vai girar Vai fazer assim, ó Aí Vai desbloquear E aí, garoto Vai girar Perfeito E vai girar esse aqui também Isso Não Não, não, não Do outro lado Aí, assim Aí desbloqueia Muito bom Olha aí Que bonito Desbloqueia esse aqui também Perfeito Desbloqueia do outro lado Agora Gira, gira, gira Não, não, não Calma aí É Gira assim, ó Pã, pã, pã Isso, garoto Aí gira aqui, ó Pã, pã, pã Aí, garoto Desbloqueia Muito bom Aí a gente vai tirar Esse daqui Pã, pã, pã Raga E pronto Desbloqueia esse também Muito bom Maravilha E agora é só Desbloqueia esse aqui Agora vem aqui Só pode ser o elevador do Jimmy Desbloqueia o elevador secreto Não acredito que acabam de dizer isso Que foi? É sério Mano, que é Que é Marcos, mano Que é DevSec, mano Que é Recebam as boas-vindas ao quinto nível da Nildon Entra, entra E parabéns pela ascensão espiritual Obrigado Obrigado Caraca, gente Me desculpem Tá legal, pessoal Eu vou invadir o templo da Nildon E o Jimmy aceitou gravar uma mensagem Pro nosso vídeo Estamos prontos Assim que você roubar o tesouro Cuidado com as cobras Que vergonha Não acredito Eu juro que eu não vou fazer vocês verem isso tudo de novo Eu vou dar uma cortada até eu desbloquear tudo aquilo de novo, tá? Me desculpem Ok, pessoal Voltei E dessa vez eu tô aqui Vamos ver Eu vou fazer o seguinte Antes Antes de liberar isso aqui Eu vou voltar aqui Eu quero saber como é que eu vou cair nesse elevador Não faço a mínima ideia Mas vamos lá Beleza Deixa eu... Como é que eu faço pra pegar ele? Não, deixa Foda-se Vamos descer E ativar Tá, eu não posso... Ah, já sei Eu tenho que ativar Entendi, entendi, entendi Já entendi Tipo, quando eu ativar ele Eu já tenho que estar em cima dele, entendeu? Pra descer junto com ele É isso mesmo, entendi Aí É pra lá Abriga ali, abriga ali Na verdade eu tenho que estar aqui em cima Peraí 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 Acabou de dizer isso Que fofo É sério Aê garoto Em três Recebam as boas-vindas ao quinto nível da Newdome Caraca E parabéns pela ascensão espiritual Não, tem guarda aqui dentro Eu tô vendo no mapa que tem guarda aqui dentro Obrigado, dei duro por isso Beleza O que eu tenho que fazer agora? Encontro o porão do templo Investigue as tabuleitas Eu tenho que investigar Vamos lá então Vamos investigar as tabuleitas E aí Não toque Aqui ando A pergunta tabuleita define o magnetismo Muito antes de William Gilbert ter observado o fenômeno com métodos científicos falsos Os sumérios sabiam que ondas magnéticas irradiavam do lar do visitante nas profondezas do espaço E ricocheteavam de planeta em planeta juntando-os em um sistema circular Aqui na Terra Nós vemos a ciência dele demonstrada claramente Os sumérios entendiam como controlar e alterar essas ondas para melhorar suas vidas Como esse conhecimento se perdeu? Como recuperá-lo? Acabou? Só isso? E essa aqui? Na terceira tabuleita aprendemos sobre o dispositivo ressonante que permitiu aos sumérios abrir uma janela para outras dimensões Apesar de parecer uma metáfora a princípio A ciência detalhada por trás da máquina foi validada pelos experimentos científicos da New Dawn Podemos reconstruir o dispositivo Mas faltam componentes que acreditamos só poderem ser encontrados no espaço Tá, tinha que ser numa ordem, né? Aqui a tela falou terceira tabuleta Então eu teria que ter vindo nessa daqui primeiro Essa é a primeira tabuleta Estamos perto de traduzir a primeira tabuleta Ela diz A grande terra se fez gloriosa Florescendo seu corpo verdejante A larga terra colocou ornamentos de metal prateado e lápis lazuli Ardonando-se com diorito, calcedonium, carmenina e diamantes O visitante cobriu os bastos com atração sexual irresistível E se apresentou em toda sua majestade O vasto visitante acumulou uma larga terra Semeando a vida em seu útero A terra se apresentou ao feliz nascimento das plantas da vida E das raízes da ciência Porra, tá bom, né? Tipo, né? É uma nova bíblia? Uma bíblia tecnológica agora? Vamos para a quarta tabuleta Vamos ver o que vai ter aqui nessa quarta tabuleta A quarta tabuleta explica a nossa visão Todos nós somos descendentes do visitante Únicos na forma, mas coletivos em propósito Nós somos ascendentes do visitante Florescendo e ressemeando nosso caminho nos céus Em uma caminhada física e espiritual Até um dia podermos alcançar outro mundo E continuar a nos espalhar por outras galáxias Existe outra história escondida no texto das quatro tabuletas Juntas, elas falam de um fim dos tempos Trilhões de anos no futuro Quando todos seremos reunidos na forma original do visitante Que loucura, mano Tipo, o visitante No caso, o visitante seria o deus, né? Que eles estão falando E, enfim Tá, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Investir? Eu já investi Eu tenho que entrar? Foda-se Ah, eu tinha que pular mesmo Bora ver, bora ver Ele vai tirar foto, mano Aqui temos as joias preciosas da New Dawn O visitante O alicerce de toda religião Uma série de tabuletas sumérias antigas Tem um monte de coisa muito doida aqui Mas olha, isso... Isso aqui é outro nível O que é que elas não estão no museu? O que dá a igreja o direito de manter isso escondido da gente? Vamos descobrir Aqui fala pra não tocar, mas... Eu quero muito tocar Só um pouquinho, vai Tanta riqueza histórica Genial essa parte do jogo Quer dizer, tô tão contente de ser parte de toda essa... Não, 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 não São falsificações Mas que palhaçada As pessoas se dedicam a New Dawn Pagam milhões só pra poder ver isso aqui E elas... São falsas Falsas? Falsas como todo o resto que essa igreja promete Caralho, o negócio é de quê? De vidro? Como assim? Agora tô melhor Hora de ir pra casa Ué, não entendi É falso mesmo? Sério? Caraca, mano A igreja é falsona mesmo A igreja é toda... Deixa eu... Deixa eu... Cadê o bichinho? Bichinho... Ah, o bichinho voltou já Voltou? Voltou, acho que voltou Vamos sair Agora é só fugir, mano Mano, invadir sem cedo Mano, é a primeira invasão no jogo Que eu não sou detectado A primeira A primeira Cadê? Nossa, é bem alto, hein? É a primeira vez que eu consigo fazer uma invasão no jogo E eu não sou detectado Caralho Quer dizer que é tudo falso, mano Tá vendo só? Tudo falso Gente, gente! Aqui Contemplem New Dawn Mentira, mano Que o cara já... O Dead Set decidiu ir mais fundo na questão da igreja New Dawn E só encontrou crimes e corrupção em seu meio Eles compraram dados pessoais para identificar melhor os seus inimigos Talvez tenham até um arquivo sobre você Vamos divulgar tudo o que coletarmos em nossos comunicados Leia tudo Confira tudo Você vai chegar à mesma conclusão que nós A New Dawn é uma organização criminosa criada Para intimidar seus membros Fazer com que eles destruam suas próprias vidas E entreguem suas economias Mas não acredite em nós Ouça nosso convidado Olá Sou Jimmy Sisca Você deve ter me visto em vários filmes que fiz Antes de passar pela lavagem cerebral da New Dawn E ser forçado a agir de maneira que eles queriam Quando os meus amigos questionavam as práticas cruéis da igreja Eles desapareciam Quando eu questionei isso Fui sequestrado e trancafiado Sabiam que a polícia já está investigando? Quer saber qual é dessa igreja? O que está atrás da porta número 5? Vou deixar os meus amigos do DedSec demonstrarem O DedSec revelou a verdade Faça dela o que quiser Como assim, gente? De nadinha Que foda, mano Agora tem que sair daqui Vivo, né? Sem ser detectado Já amanheceu, né? Que estava de noite Beleza, então vou fazer o seguinte Aleluia 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 Calma aí Tem um cara bem aqui, ó Ah não, ele está aqui não Tem uma ali, né? Passei, passei, passei Falou, mano Dá para sair por aqui? Não, por aqui não dá Mas vamos aqui por baixo Que eu não sou detectado Acabou Fui, mano Fui, fui, fui Tem uma parada para eu pegar ali, né? Ah, mano Foda-se Que eu só quero ir embora Já fiz o objetivo Será que eu consigo sair sem ser detectado? Não, o cara correndo aqui, né? Nas propriedades aqui do templo E ninguém vê, né? Não tem alguém correr, não Quem é que está? Não estou vendo ninguém Fui, mano Ah, o moleque doido, velho Passei Agora eu preciso de um carro Porque o meu carro sumiu, né? Porque eu morri Eu morro e o meu carro sumiu Foda Alguém está debuscada Estou com a grana Vou pegar esse carro aqui Calma, amiga Vem aqui Eita, desbloqueei um monte de Jaqueta Um monte de coisa De nada Ah, não Isso não Mano, tu está doida? Errou feio Ok Sai, agora Se eu ser legal pra polícia É tiro Vamos lá, vamos vazar Pra onde que eu tenho que ir agora? Não sei pra onde que eu tenho que ir, gente Ah, moleque Eita, porra Esse carro aqui é meio pesado Eu quero um carro leve Um carro mais, né? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir Eu estou Gente, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Peraí, pra onde que eu tenho que ir, mano? Aqui, eu tenho que ir pra cá, ó Operação principal Abrindo o dead sack Objetivo é encontro escondente na garagem dele Então eu tenho que ir pra lá, então Então vamos pra lá E terminar o vídeo, beleza? Beleza, beleza Vou virar aqui agora Olha só, gente Não está travando em nada Mas que lindo Oh, oh Tá vendo que eu sou hacker, mano? Hacker tem prioridade aqui No trânsito Beleza Estou chegando, gente Praticamente Cheguei Espero que você não esteja falando comigo Porque senão A gente vai pegar pra você Ó Ó como estaciona aqui Perfeito Filha da puta Olha pra você, seu idiota Sai fora, mano Quem falou que você Cheguei Cheguei Então, mas antes de falar com ele Eu vou terminar o vídeo Porque eu sei que se eu falar com ele Vai entrar uma cutscene Eu vou ter que esperar a cutscene Então vamos deixar isso já Pro próximo vídeo Espero que eu tenha curtido Mais um vídeo de Watch Dogs Surpreendentemente Não travou muito esse vídeo Mesmo nas partes do carro Eu acho que é porque Deu uma atualizada Não sei Ou porque eu estou jogando Tá um clima chuvoso, né? Aqui e aí de repente Não está esquentando muito O notebook e tal Enfim Não travou Que legal Não trave mais Nos próximos vídeos Por favor Travou pouquíssimo, né? E porra Vocês viram o tempo da New Dawn Os caras são um facente mesmo Vamos ver qual vai ser o próximo vídeo Qual vai ser a história do próximo vídeo É isso Muito obrigado Vocês que assistiram até aqui Se gostou Deixa o gostei Se gostou Basta um destes Favoritos Se é o primeiro vídeo No canal Se inscreva Para continuar acompanhando Os próximos de Watch Dogs E é isso Eu vou me despedir E vocês por aqui Um abraço para vocês Por aí A gente se vê No próximo vídeo Valeu Por favor Fui